Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como extrair o cobre de duas maneiras, né? Do transformador. Transformador que você encontra em estabilizadores, no breaks, em aparelhos de áudio, aparelhos de vídeo, ok? Então tem pessoas que ficam arrancando o aço um por um. Hoje eu vou explicar de uma forma mais simples, usando a lixadeira. Quem não tem a lixadeira, usando a talhadeira, ok? Vamos lá? Começar agora pela lixadeira. Vou usar meu braço de força, né? O torno. Então, vou prender o transformador, ok? Uma vez que está bem preso, vou utilizar a lixadeira. Cortei o extremo do transformador. Vou virar ele, ok? Ficou esse corte. Vou virar ele agora nessa posição. Então, aproxima mais aqui, ó. Desse lado de cá, ó. Houve o corte, ok? Do outro lado não está cortado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse plástico aqui, ó. Que ele pode atrapalhar um pouco na hora de retirar o cobre. Lembrando que esses transformadores têm de cobre e têm de alumínio. Nesse caso aqui, o nosso é de alumínio, enrolamento de alumínio. Mas, é da da mesma. Olha aí. Vou usar uma chave. Geralmente, a gente usa uma chave um pouco maior. Essa aqui é como é só o vídeo. Ó. Vou tirando. Ó. Se você usa uma chave maior, você consegue tirar tudo de uma vez só, ok? Aqui, como é um vídeo, eu estou fazendo ele um pouco mais devagar. Retirando para vocês verem o detalhe. Olha. Muito mais fácil do que estar tirando a pecinha... Pecinha por pecinha do aço, né? Então, aqui, você pode colocar aqui dentro do saquinho. Para vocês verem, ó. Então, como ficou? Ficou assim. A parte mais nobre, né? No caso, o cobre aí, ou se o transformador é de alumínio. Aqui o aço, né? Para quem não tem a lixadeira, né? Ou um policorte, a gente usa da forma mais arcaica. A forma mais antiga. É muito mais sofrido, mais demorado. Mas também dá no mesmo efeito. Lembrando sempre de usar luvas. Como é vídeo, eu faço logo ligeiro. O vídeo não fica demorado. Aí não dá tempo, né? Mas no dia a dia, você vai desenvolver na técnica e usando as ferramentas corretas. Igual essa talhadeira mesmo, você pode usar um pouco maior que você já corta de uma vez, né? Com duas marretadas, você já corta ele. Então, assim, muito tempo a gente desmontava o transformador todinho. Acho que todo mundo já fez isso. Tirando aqueles Ezinho, lembra? É. A letra E, você tirava para desmontar ele. Então, olha aí. Com a prática correta, você vai conseguir fazer ele bem rápido, né? Vamos tirar aqui, igual a gente fez. Essa borda chega mais. Aqui, essa bordazinha de plástico que pode atrapalhar. Tirou ela, você vai fazer igual fez com a lixadeira. Usar a chave de fenda. Lembrando que se a palhadeira que você for usar, aqui eu uso uma só demonstrativa para o vídeo. Se você for usar uma mais larga, vai ser muito mais rápido e bem mais marmolada. Agora, se for uma mais curta, ela demora um pouco mais. A mesma coisa, essa chave aqui. Se você usar uma chave maior, você consegue tirar de uma vez só todo o conteúdo. Correto? Como essa chave é menor e é um vídeo, eu vou tirando um pouco mais lento. Esqueça da luva, viu pessoal? Porque aqui eu estou fazendo vídeo, o vídeo é rápido. Não deu tempo nem de eu colocar a luva ali. Mas se você for desmontar vinte, trinta, quarenta desses aqui, tem que ter luva. Olha aí. Aqui ficou o aço. E aqui o material mais nobre. Prontinho, pessoal. Aqui o meu conteúdo geral. E é isso aí.